O programa Terra sai do galpão e vem a Carlos Barbosa. E estamos no CTG Trilha Serrana, evocando e valorizando as tradições mais caras do mundo. 20 de setembro de 1835, começa a Revolução Farroupilha. Por dez anos, os olhos dos centauros Farroupilha se encheram de bravura e valentia. A lança e a bandeira não lhe fugiram da mão por um momento sequer. Essa terra tem dono, esta terra tem história. Enquanto houver um gaúcho, o Rio Grande não estará no abandono. A voz do general Bento Gonçalves da Silva ainda ecoa nas coxilhas. A bandeira tricolor tremula nas canhadas. A alma farrapa completa este ano. 179 anos da hipopéia Farroupilha. O espírito farrapo está solto na província de São Pedro, do Rio Grande do Sul. Se orgulhamos muito em estar aqui neste município, Carlos Barbosa, aonde evoca e valoriza um dos governadores do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, hoje evocamos também a data máxima deste município, dentro das comemorações alusivas ao 20 de setembro. São 55 anos de emancipação política de Carlos Barbosa. A data máxima deste município é 25 de setembro. O programa Terra já começou. Abraço a cada um de vocês que valorizam as tradições mais caras do mundo. Estamos vivendo e revivendo o 20 de setembro. As comemorações alusivas aos 179 anos da hipopéia Farroupilha. Estamos no CTG Trilha Serrano. E com o patrão do CTG, que é Vando Mocelim. Vando Mocelim muito novo, mas de uma garra muito grande. E também com o presidente do município do Movimento Tradicionalista Gaúcho, o qual é Marcos Schneider. Como é importante poder abraçar o Marcos e o Mocelim. Marcos, tu, fazendo parte do conselho do município, eu quero que tu nos fale sobre este projeto que está sendo desenvolvido há muitos anos. Abraço, Romair, e a todos que estão nos assistindo. O Conselho Municipal da Cultura Tradicionalista Gaúcho foi fundado há alguns anos para integrar as entidades tradicionalistas do município. Essas que compreendem o CTG Trilha Serrano, o Piquete Alma Campeira, o Piquete Estação do 35 e o Piquete Galdérios da Serra. A união de todas elas para nós estarmos tocando o tradicionalismo no município de Carlos Barbosa, inclusive os festejos Farroupilha e outros eventos que são promovidos para a gente estar cultuando a tradição aqui no município. Nesse teu gancho, eu quero também aproveitar e saudar o patrão Vando e agradecer a hospitalidade franca e verdadeira desse centro de tradições e parabenizando pelos 26 anos de existência. Pois é, o CTG Trilha Serrana, com 26 anos, está aí com todos os seus departamentos funcionando a pleno vapor, campeiro, cultural e artístico. Nós temos hoje cerca de 110 crianças participando do CTG e do campeiro mais de 40 laçadores e cavalgada. Então, é um grande prazer receber-nos aqui. E a hospitalidade do CTG sempre é a mesma, tanto em Barbosa como todos os CTGs do Rio Grande, que deveria ser e deve ser assim. Que coisa boa. Mas, Marcos, eu quero fazer um gancho aqui e mostrar essa dupla, o qual hoje são os representantes legais, porque classificaram até no Enarte, né? Exatamente. O Wesley e o Douglas, essa dupla formidável que iniciou aqui no CTG Trilha Serrana... Dentro desse projeto. Isso, exatamente. Nesse projeto, iniciando no CTG. É um projeto que vem ao longo de toda a história do Trilha Serrana, sendo sempre mantido pelas pessoas que aqui troca administração, troca patrão, mantém esse projeto. Onde as crianças do município de Carlos Barbosa vêm para cá, através de um ônibus que circula pelo município, vêm para o CTG Trilha Serrana uma vez por semana, e aqui aprendem cultura, aprendem sobre dança, aprendem sobre o tradicionalismo. Sobre o toque e sobre o canto. Exatamente. Então eu quero que tu apresente eles, os dois, nesse momento. Então, o Wesley e o Douglas, para tocar para vocês essa dupla que é finalista do Enarte nesse ano, e também foi terceira colocada no Festival da Canção aqui no município de Carlos Barbosa deste ano. Vamos apresentar esses dois índios, esses dois grandes talentos. Música 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 Entrando a manta de charque, Arroz na panela preta, É receita a moda antiga, Do rangido da carreta, Mateando e guantando causos, De bailanta em carteta, No engraxar do rigode, Com o rio a guampa de ganha, Dando um tempero especial, As refeições da campanha. Música Vamos encostando a carreta, Talhando e espetendo a quara, Campeio a lenha para o fogo, Espeta o Chibonazara, A bruma tempe, Pra um mate, Aquele arroz, Carreteiro, Depois deboche o chinchado, Segue mais cada parceiro. Música Vamos encostando a carreta, Talhando e espetendo a quara, Campeio a lenha para o fogo, Espeta o Chibonazara, A bruma tempe, Pra um mate, Aquele arroz, Carreteiro, Depois deboche o chinchado, Segue mais cada parceiro. Vamos encostando a carreta, Talhando e espetendo a quara, Campeio a lenha para o fogo, Espeta o Chibonazara, A bruma tempe, Pra um mate, Aquele arroz, Carreteiro, Depois deboche o chinchado, Segue mais cada parceiro. Música 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 Quando tiro olhando a venta dos taurras, Prende o chinchado, Prende o chinchado e bago as faíscas, Ao vento, No cabo terronho do punho, O farrabo, Não bate cascas, Medonha o rendo, Prende o chinchado e bago as faíscas, Prende o chinchado e bago as faíscas, Pronteiras em marcas, Nosso ideal, Meu irmão. Música Noites que o minuto assusta os cavales, Escuta o chinchado e bago as faíscas, Prende o chinchado e bago as faíscas, Prende o chinchado e bago as faíscas, F flawscada e bago as faíscas, Prende o chinchado e bago as faíscas, Prende o chinchado e bago as faíscas, Deito, cavalo, peão Portas de casco no chão Pronteiras em marcação Nosso ideal, meu irmão Todo fandango tem peão Todo fandango tem guria No fandango a rapaziada Atravessa a madrugada no compasso da alegria Todo fandango tem peão Todo fandango tem guria No fandango a rapaziada Atravessa a madrugada no compasso da alegria Mas a sala fica cheia Quando a gaita corco vem Falta espaço no salão O gaiteiro mostrou jeito Bateu, taco, estufou, peito E vai tapendo o chapelão Mas a sala fica cheia Quando a gaita corco vem Falta espaço no salão O gaiteiro mostrou jeito Bateu, taco, estufou, peito E vai tapendo o chapelão Quando tapeia o chapelão Tem vaneirão, tem vaneirão 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 Música Todo fandango tem peão, tem Todo fandango tem guria, guria O fandango a rapaziada atravessa a madrugada no compasso da alegria Todo fandango tem peão, todo fandango tem guria O fandango a rapaziada atravessa a madrugada no compasso da alegria Mas a sala fica cheia quando a gaita cortou veia, falta espaço no salão O gaita derruba trejeito, bateu tacos, tocou o peito e vai tapendo o chapelão Mas a sala fica cheia quando a gaita cortou veia, falta espaço no salão O gaita derruba trejeito, bateu tacos, tocou o peito e vai tapendo o chapelão Quando tapeia o chapelão, tem vaneirão, tem vaneirão Quando tapeia o chapelão, tem vaneirão, tem vaneirão E aí O gaita derruba trejeito, bateu tacos, tocou o peito e vai tapendo o chapelão E aí 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 Pra dançar com essas gorilhas no balanço da bandeira Como é bonito um fandango lá pra fora Se o Veltini da espora da gaúcha tá chegando E a mulherada são bonita e são mimosas Já ficam todas dengosa louca pra sair dançando E a mulherada são bonita e são mimosas Já ficam todas dengosa louca pra sair dançando Tem mulher, velha, moça nova, bem parceira Com as novas danço no meio e com as velhas vão pelas beiras E lá vem fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gorilhas no balanço da bandeira E lá vem fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gorilhas no balanço da bandeira Por isso eu gosto dos amigos da campanha Tem gaita, mulher e creia, jura, escada e cantoria E danço com as velhas com as novas leite inteiras E no balanço da bandeira Vão até cara e mentira E lá vem fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gorilhas no balanço da bandeira E lá vem fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gorilhas no balanço da bandeira E lá vem fora tapado de judiaria E lá vem fora tapado de judiaria Sem veridade acomodo Sem de um baile sem cocheiro Só tudo fora a mangueira Lá no açude do portreiro Em charco de amor gaúcho A estampa de um meu campeiro Porque sei que na minha terra Dá pra confiar no janeiro Pra bailar decolatada, cantei na volta do morro E um par de histórias trateadas, saio beliscando o foro Levo na alma a esperança, de hoje em freno ao namoro E um três oitão das confiança, pra causar algum desaforo E um três oitão das confiança, pra causar algum desaforo Vou tirar a China mais linda, pra bailar decolatada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada Depois que medo o cavalo, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo em que os homens ainda gostavam de mulher Vou tirar a China mais linda, pra bailar decolatada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada Depois que medo o cavalo, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo em que os homens ainda gostavam de mulher A coordenada hoje é vindo, e a bombadeira levanta E eu já dei bola encardido, arrasto o pé na bailanta Vou cochichando no ouvido, meus segredos pra percanta E bem campante convido, pra tomar um samba com panta Cedei brucemo na copa, e ali troquei uns carinho Com juras de amor eterno, ninguém quer morrer sozinho Não me acertei a morena, que tu és cor cheia de espinho E eu tô louco de vontade, de te arrastar pra meu ninho E eu tô louco de vontade, de te arrastar pra meu ninho Vou tirar a China mais linda, pra bailar decolatada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada Depois que medo o cavalo, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo em que os homens ainda gostavam de mulher Vou tirar a China mais linda, pra bailar decolatada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada Depois que medo o cavalo, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo em que os homens ainda gostavam de mulher Vou tirar a China mais linda, pra bailar decolatada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada Depois que medo o cavalo, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo em que os homens ainda gostavam de mulher Vou tirar a China mais linda, pra bailar decolatada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada Depois que medo o cavalo, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo em que os homens ainda gostavam de mulher E se não souber dançar, ensino e não cobro nada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada Qual é o pau que dá cavaco? Eu vou de bico, vira mico e a macaco E vou mostrar pra chica velha Qual é o pau que dá cavaco? Eu vou de bico, vira mico e a macaco E vou mostrar pra chica velha Qual é o pau que dá cavaco? Eu vou de bico, vira mico e a macaco E vou mostrar pra chica velha Qual é o pau que dá cavaco? Qual é o pau que dá cavaco? Patrão, como é importante um fandango no Trilha Serrana? Não só no Trilha Serrana, eu acho que qualquer CTG, um fandango, a base do CTG, um dos pilares do CTG, seja ele qual for, é a dança. O fandango transmite a festa, a alegria e o que se fazia nos tempos de tradição lá atrás, se dançava à noite. O fandango no CTG é a alegria, a diversão e a cultura, a dança, que é um dos pilares, uma das forças do tradicionalismo gaúcho. Então, grande alegria quando tem o fandango dentro do CTG, porque a gente vê as pessoas dançando, cultuando e alegres. Isso é importante. Que coisa importante. Marcos, eu quero que tu nos fale também sobre essa evocação, sobre o... Tem um festival aqui, que será agora em janeiro, que os Ternos de Reis. Esse grande encontro. É uma tradição, já dentro do município de Carlos Barbosa, o Terno de Reis, que acontece, é promovido pelo Poder Público Municipal, e tem um encontro de todos esses Ternos aqui no município de Carlos Barbosa, que é parte do centro. Eu, particularmente, me lembro, é muito piá ainda na minha casa, nas noites, ali do dia 5 para o dia 6 de janeiro. Bandeira do Divino, dia de todos os santos. Os Ternos passando pelas casas, inclusive na minha casa, nas casas dos vizinhos, e tendo os cantos e toda aquele... Isso é tradição. Isso é tradição, exatamente. Patrão Vando, eu quero que tu apresente esta prenda, esta representante também da mulher gaúcha brasileira, esta prendinha, que também deu os seus primeiros passitos, gatinhou aqui dentro do Trilha Serrana. Com certeza. Então, eu apresento para vocês, Brenda Guden, prenda dente de leite do CTG Trilha Serrana na gestão 2014 e 2015, que vai declamar. Declamo dos versos de Dimas Costas, prenda farolpilha. Com licença, venho dizer-lhes que esta é a minha devoção, que trago no coração, embora ainda criança, e de tudo o que aprendi, do que ensinaram meus pais sobre os nossos ancestrais, do que nos ligaram esta herança, herança de querer bem, as tradições do meu pago. é por isso o afago que tenho pela existência, pois eu creio que no Rio Grande vale a pena se viver para ter um bem-querer e ser filha da querência. Por isso, mesmo vivendo um novo tempo de anseios, eu adoro esses rodeios que lembram o campo e a coxilha. e participo encantada, porque tenho esperança que depois de ser criança serei prenda farolpilha. Obrigada a todos. Depois de ouvir esta representante da mulher gaúcha e brasileira, esta prendinha que muito nos orgulha, eu só tenho que te dizer para ti, Marcos, te parabenizar pelo trabalho que vem sendo desenvolvido aqui no município, e que tudo não floche o tempo. Mas tu tinha algo para me falar também sobre a parte do esporte tradicionalista, né? Exatamente. Neste galpão que aqui estamos é realizado um dos maiores torneios de truco cego do estado do Rio Grande do Sul. Está na sua vigésima edição aqui e reúne-se truqueiros de todos os cantos do Rio Grande. Vem aqui para se divertir, para ter a tradição de se jogar o truco em uma mesa, lembrando que este torneio é um dos maiores do estado e onde tu tem a premiação somente um troféu. Não existe premiações para vir para cá, eu vou lá porque eu tenho que ganhar aquela premiação, não. Vem para buscar o troféu. Eu venho para ser campeão em Carlos Barbosa. Esta é a frase que ecoa no Rio Grande quando se vem jogar truco em Carlos Barbosa. Então, isso é uma tradição que se mantém e vai, com certeza, continuar viva aqui no nosso CTG. Abraço, neste momento, o prefeito Fernando Xavier. Ele que ostenta as rédeas deste município e com muito garbo. Um trabalho claro, transparente, evoca e valoriza o que tem de puro aqui, neste cochilhão. Aliás, aonde Carlos Barbosa só tem nos dado muitas e muitas alegrias. Perfeito, satisfação poder abraçá-lo e dizer de alta e viva voz que é uma satisfação muito grande o programa Terra estar aqui, dentro desse contexto dos 20 de setembro, 55 anos do município, 26 anos do CTG Trilha Serrana e essa evocação e valorização que tu vem apoiando a cultura de muitos e muitos anos. Quando você se dispõe a vir aqui, mais uma vez, neste mês de setembro, e que é um mês extremamente importante para nós todos, neste ano de 2014, onde estamos fazendo 55 anos de emancipação política, 105 anos da nossa estação férrea, a origem de tudo, em 1909, quando foi inaugurada pelo então governador, doutor Carlos Barbosa Gonçalves. Também quero agradecer à equipe da UxTV, que te acompanha, que sem eles, que ficam atrás desse maquinário todo aí, sem a moça que dá ordem ali, não sai programa. Não sai programa. Poderosa chefia, não sai programa. Então, nosso agradecimento por estarem aqui. Também quero agradecer e saudar toda a plateia aqui do Trilha e de outras organizações que estão aqui, certamente estão aqui nos prestigiando, o que é uma alegria muito grande. Espero que tu possa fazer aqui mais um dos teus memoráveis programas que encantam os telespectadores e não é por nada que tu tem todo o respeito e admiração dos tradicionalistas, dos não tradicionalistas, do povo em geral, todos aqueles que assistem o programa Terra e a TV Ux. Perfeito, tenham consciência disso que Carlos Barbosa nos dá a essência ligada ao mundo da cultura e das tradições. O povo de Carlos Barbosa é uma sociedade muito entusiasmada. Eu tenho dito sempre, o Maíri e telespectadores, não é o governo que faz esse desenvolvimento, é a comunidade. O governo é um coadjuvante, cumpre o papel dele na cena, na película, do filme, do desenvolvimento, nós procuramos fazer o nosso papel. Fazendo o nosso papel da melhor forma possível, faz com que os atores principais, que é a população, consigam fazer um município pequeno, porém muito desenvolvido, o que acaba trazendo qualidade de vida. Nosso objetivo, mas só para não perder aqui o meu raciocínio, não é crescer, é nos desenvolver, que tem uma diferença muito grande de crescimento e desenvolvimento. Nós somos uma pequena cidade desenvolvida. Prefeito, quando eu falo em cultura, eu estive, e sou testemunha disso, juntamente com a nossa equipe da UxTV, na biblioteca. Uma biblioteca modelo, faz parte de um contexto. A biblioteca, hoje muito bem administrada pela ProArte, com a Joyce Quinzel, provavelmente uma jovem, que saiu daqui. Surgiu para a sociedade essa prenda linda, que depois você vai ter a oportunidade de trazer e conversar com ela. Surgiu aqui, no Trilha Serrana. E a biblioteca é um dos itens, mas nós temos várias manifestações culturais e que nós procuramos valorizar. Terno de Reis. Terno de Reis. O nosso Festival do Queijo, por exemplo, prioriza, na parte artística, toda a manifestação cultural do nosso município adequada para o Festival do Queijo. Perfeito. Dentro dos 55 anos de emancipação política, daqui mais às horas, o senhor estará comemorando também a estação ferroviária, que vem aí por mais de um século. A estação ferroviária, nossa, agora em dezembro, vai fazer 105 anos. O município, dia 25 deste mês que passou agora, nós completamos 55 anos. Uma das coisas que eu gosto de, uma das fatores que eu gosto de ressaltar sempre, nós vamos no rastro da nossa cidade-mãe, que é Garibaldi. Nós queremos ser igual a eles. Queremos até suplantar eles. E essa trilha, que aqui o Trilha Serrana tem muito bem isso, trilha, isso tem nos ajudado a andar. Então, a cidade-mãe de Garibaldi, que tem 113 ou 114 anos, é um exemplo que nós aqui queremos seguir. E essa união regional, eu tenho pregado muito, isso é fundamental. Não temos que ter nenhum tipo de rixa, nós temos que um se ajudar o outro para que a nossa sociedade possa ser uma sociedade que apresente muita qualidade de vida. Perfeito, eu só tenho que te abraçar, te parabenizar por esse trabalho que ao longo dos anos você vem desenvolvendo, implantando e apoiando cada vez mais este povo. Vou atribuir um pouco do teu vocábulo. Aí é uma amizade que a gente construiu ao longo de muitos anos. Eu lembro quando tu ainda não tinha fio de bigode já, não é? Não tinha. a não ser que tu ande usando alguma tinta. Não tínhamos, eu tinha cabelo. Bento Gonçalves ainda, Bento Gonçalves. Então isso, vão lá 30 anos. Eu posso atribuir a essa tua generosidade muito mais do que os meus méritos. O grande mérito que tem é a nossa comunidade, a nossa população. Ela é que é, que deveria estar aqui no meu lugar. Como não dá para ter os 27 mil aqui, então eu estou aqui. Estou aqui feliz porque me posso falar com muita tranquilidade porque sou um migrante para cá. Eu escolhi Carlos Barbosa, Carlos Barbosa me acolheu. Aliás, como acolhe a todos que chegam aqui bem intencionado, com boa vontade, determinado, independente de qualquer outra coisa, me acolheram também e eu estou aqui falando em nome deles. Prefeito, quero aproveitar para registrar e fica aqui nosso convite no ar, que daqui mais umas horas estarei com muita honra lhe recebendo lá no nosso galpão, na Casa de Cultura que é a Universidade de Caxias do Sul, onde temos o galpão, o programa Terra lhe recebe lá porque ele é um cidadão do verso também. Eu já fui mais, quando era mais jovem eu tinha mais energia, já fui mais, gosto, gosto, gosto de declamar, sei alguns versos ainda, mas hoje infelizmente não posso. Mas eu vou ficar ali nevendo, devo, não nego, pago quando posso. E eu quero mais uma vez para encerrar, agradecer mais uma vez a UQ que está aqui, você especialmente, está aqui, sei que tem todo um conceito estadual, nacional, pela tua defesa das tradições, mas mais puras tradições do Rio Grande do Sul, e vir a Carlos Barbosa sempre para nós motivo de grande alegria. Eu lhe agradeço mais uma vez e a minha saudação a todos os nossos telespectadores. E o convite para que venha a Carlos Barbosa no Festival do Queijo, venha agora o Natal no Cabinho das Estrelas, venha o nosso terno de reis. Estamos mantendo, fazendo uma força para manter esta tradição que surgiu aqui em Carlos Barbosa na época que estavam construindo a Estrada de Ferro, que tinha muitos portugueses, enfim, passando por aqui e mantinham esta tradição e se mantendo até hoje o terno de reis que nós queremos transformar em um grande evento estadual do terno de reis. Este CTG aqui, que você está aqui, sob o abrigo do seu telhado, já está no vigésimo ano do maior encontro de truco cego do Rio Grande do Sul. Este dia desafiava o patrão, o ex-patrão, atual patrão Elvano, o ex-patrão Marcos, para que nós transformássemos aqui em um grande acampamento, o maior acampamento de truco cego do Rio Grande do Sul, aqui no Trilha Serrano. Tem condições para isso, tem know-how para isso, palavra moderna, mas tem experiência no tradicional, para fazer isso. Então nós temos muitas coisas que no município jovem como o nosso estão aflorando, estão começando a surgir para a gente começar a enxergar ao longo da planície esses eventos que Carlos Barbosa certamente vai torná-los muito conhecidos em termos de Estado e em termos de Brasil. Evocamos a representante da mulher gaúcha e brasileira. Quem sabe uma das Anitas de hoje, Guerreira, ela é diretora e presidente da ProArte, Joyce Keisel. Joyce, satiscação poder abraçá-la e como é importante estar de volta aqui em Carlos Barbosa e falando, evocando a cultura da nossa terra, o qual também tu coordenas e representa. É uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande também receber a UxTV e o programa Terra, o qual você é o responsável aqui em Carlos Barbosa, especialmente quando falamos de cultura, que é tão importante na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer comunidade. E em Carlos Barbosa, então, a ProArte que está à frente da cultura e arte do nosso município, trabalhando de forma bastante intensa junto às entidades tradicionalistas, o CETG Trilha Serrana, o qual nós estamos aqui hoje, os Piquetes e todas as demais entidades que representam a cultura e a arte do nosso município. Então, para nós, com certeza, é uma grande alegria receber vocês aqui e poder estar falando um pouquinho sobre esse trabalho que nós desenvolvemos. Muito obrigado, Joyce. Mas uma coisa me chama a atenção, tu, fosse prendinha aqui, com faixas, gostaria que tu desenvolvesse para nós. Vamos voltar no tema. Isso mesmo, Mayra. Eu iniciei, então, os meus passos no tradicionalismo aqui no CETG Trilha Serrana, então, é a minha casa também. Iniciei aos cinco anos de idade dançando, na danças de salão, enfim, e logo em seguida iniciei, então, na parte da declamação. E, como você colocou, então, fui prenda de faixa, fui primeira prenda juvenil por duas oportunidades. Juvenil. Isso, juvenil. Participei de concursos regionais representando o Trilha Serrana e, com certeza, aprendi muito aqui dentro. Sempre digo que muito do que eu aprendi, principalmente na vida tradicionalista, foi dentro do CETG Trilha Serrana que eu desenvolvi todo esse trabalho. E é uma grande alegria hoje estar podendo trabalhar com a cultura do tradicionalismo de Carlos Barbosa, tendo iniciado os meus passos nesse mundo. Que coisa linda essa tua trajetória. Mas tu também representaste o teu município de uma das maiores festas populares, aliás, de uma das maiores bacias, mini bacia leiteira do estado do Rio Grande do Sul, o qual tu foste representante também, né? É verdade. Fui senhorita Feste Queijo nos anos de 2012, 2013, do maior festival gastronômico da Serra Gaúcha, como é conhecido, e, de fato, é um festival de grande qualidade, não só na gastronomia que oferece, como também no atendimento, com o que recebe aos seus visitantes, e, com certeza, foi um orgulho muito grande ter tido a oportunidade de representar Carlos Barbosa em nível regional e até mesmo estadual com o nosso maior festival. E dentro das comemorações alusivas aos 55 anos do município, e nessa data de 20 de setembro, o que te traz em mente? Sem dúvida nenhuma, toda a questão histórica do município de Carlos Barbosa deve ser levada muito em consideração, de modo especial, nesse momento. São 55 anos de emancipação política. No dia 25 de setembro, então, completamos o aniversário. E o 20 de setembro, então, junto, muito próximo, com certeza, traz essa questão cultural que é muito forte no nosso município. E durante todo o mês de setembro, então, nós desenvolvemos uma programação muito ampla para a comunidade barbosense e região composta por atividades a nível tradicional, atividades a nível social, encontros com corais, orquestra municipal. Dentro da programação da Semana Farropilha, também, uma ampla variedade na parte cultural, palestras, apresentações, shows. Então, sem dúvida nenhuma, todo esse trabalho que nós desenvolvemos na parte cultural faz com que Carlos Barbosa tenha todo o reconhecimento que tem a nível regional e até mesmo estadual em razão do trabalho que desenvolve junto à sua comunidade. E a grande preocupação de vocês é, daqui a mais umas horas, está chegando aí, estamos já quase no fim do ano, tem um evento muito grande aqui sobre o Natal, não é? É verdade, Carlos Barbosa neste ano está na 14ª edição do Natal no Caminho das Estrelas e desenvolve uma programação muito ampla que se inicia no dia 30 de novembro e se estende até o dia 6 de janeiro quando nós inseramos então com a 23ª edição do Encontro do Eterno de Reis. Então, durante todo o mês nós temos diversas atrações acontecendo, cada vez mais nós estamos recebendo visitantes e turistas para o Natal. Aberto ao público. Então, nesse ano, inclusive, Amair, nós estamos com um evento muito grande já na sua segunda edição que é a Parada de Natal que vai estar com cerca de 15 alas recebendo todos os visitantes e desenvolvendo um desfile temático no centro de Carlos Barbosa. Temos a missa que acontece na véspera de Natal e uma série de outras programações. A programação logo mais já estará disponível para que todas as pessoas possam ter acesso e vir nos visitar. E inseramos, então, com chave de ouro no dia 6 de janeiro com o encontro de Ternos de Reis. Exatamente. Carlos Barbosa tem uma cultura muito forte dos Ternos de Reis. Hoje nós temos cerca de 14 grupos ainda que desenvolvem de forma ativa esse trabalho. E no dia 6 de janeiro nós realizamos um encontro no palco da estação para que todos esses Ternos possam estar mostrando o seu trabalho à comunidade. E, na sequência, eles fazem o seu trabalho junto às casas, visitando as famílias e levando à alegria toda essa questão forte da visita que os Ternos realizam as suas famílias representando a chegada do Menino Jesus. Joyce, o nosso agradecimento a ti e que tu prossiga nesse trabalho muito bonito. Sabemos da tua garra, da tua luta. Oxalá que, enquanto tiver a Joyce de lança na mão, a cultura do Rio Grande do Brasil estará cada vez mais viva. Muito obrigada, Maíra. Agradeço mais uma vez a tua presença aqui em Carlos Barbosa juntamente com a TV Ux, que fez um excelente trabalho e toda a sua equipe está de parabéns também com relação ao trabalho que desenvolve na parte técnica. E agradecemos, então, a sua presença e com certeza estaremos trabalhando sempre com muita força, de modo especial, com a cultura e a arte da comunidade de Carlos Barbosa para não deixar que isso se perca jamais. Muito obrigado. Então nós vamos mostrar o que temos de cultura e de valorização neste momento. Música Música Maçanico, Maçanico, Maçanico do banhado Quem não dança o Maçanico não arruma namorado Quem não dança o Maçanico não arruma namorado Mas que bicho impertinente Mas que bicho impertinente Maçanico Maçanico vá-te embora Na tua casa chegou gente Maçanico vá-te embora Na tua casa chegou gente O programa Terra vai ficando por aqui Evocando e valorizando aqueles primitivos homens Quem sabe que demarcaram as fronteiras com os próprios ossos que escreveram a história do Rio Grande a sangue ponta de lança Até parece que ouço rufares de patas no solo da Pampa Grande barulho de freios tinido de esporas gritos de guerra toques de clarim Então revivo a minha memória agradeço a Carlos Barbosa agradeço a este município que está cravada a lança da dignidade do amor ao tradicionalismo aqui dentro desse centro de tradições que é o Trilha Serrano Graças Vamos ficando por aqui Música